Atenção, você que tá ligando a televisão agora, temos as últimas informações do homem que é chamado de o caloteiro do bar. Ele atacou novamente. O Juan Pomponer foi preso esta semana depois de comer e beber à vontade em um bar. E depois fingir que estava passando mal pra ir embora sem pagar a conta de quase 6 mil reais. O bombeiro que foi fazer o atendimento a ele, bombeiro do estabelecimento, desconfiou. Chamou a polícia e o Juan foi preso em flagrante. Horas depois, a justiça liberou o golpista pra responder em liberdade, sem pagamento de fiança. Nós descobrimos que o Juan tem 41 processos na justiça e aplica golpes no Brasil inteiro, inclusive aqui em São Paulo. Dois dias depois de ser indiciado e liberado pela justiça em Goiânia, o Juan foi preso de novo. É, não tô repetindo não, são duas continhas dele. Desta vez em Palmas, pelo mesmo crime, consumiu novamente mais de 5 mil reais. E novamente tentou ir embora sem pagar nada. A primeira conta que levou ele pra prisão, depois de ser liberado, essa aqui, cadê? Essa aqui, né? E aí, a conta nova. Ele fez de novo. Põe no ar. É assim que ele entra e sai da cadeia. Sorrindo. É como se Juan tivesse a certeza da impunidade. E não é pra menos, né? Juan Pomponete Costa, de 42 anos, foi preso no último sábado, suspeito de aplicar um golpe de mais de 6 mil reais num bar em Goiânia. Três dias depois, ele já estava solto. E aí, fez o quê? Agiu novamente. Só que dessa vez, em outro estado. Tocantins. O golpista comeu e bebeu à vontade, num restaurante que fica numa região turística de Palmas. E tentou sair sem pagar a conta, que já ultrapassava 5 mil reais. Só que aí, o gerente desconfiou da situação e acionou a polícia. Juan foi detido mais uma vez. Juan já é um velho conhecido da justiça e, nessa semana, ele ganhou destaque na mídia depois de fingir que estava passando mal num restaurante em Goiânia pra tentar se livrar da conta. Segundo a própria polícia, ele já aplicou esse mesmo golpe em vários bares e restaurantes em pelo menos sete estados brasileiros, mas Distrito Federal. Foi no Rio de Janeiro, foi em São Paulo, Goiás, Alagoas, Pernambuco, Bahia e Ceará. Ele sempre usa essa mesma tática. A diferença é que agora este rosto aí coloca na tela. Já ficou bem conhecido, né? Então as pessoas estão assim, de olho. Se não for pagar, não sirvo. Se eu já conheço, você acha que eu vou vender? Aqui não vai dar golpe, não. Nós já vimos a foto dele, né? Aí ficou observando assim e se ele chegar aqui, já era. Nós pegamos ele, chamamos a polícia e tchau pra ele. Neste site com informações jurídicas, encontramos 41 processos com o nome de Juan nos diários oficiais. Dessa vez, em Palmas, o golpista não teve outra alternativa, a não ser confessar o crime. Quando foi solto na última terça-feira, depois do episódio em Goiânia, a juíza responsável pela decisão estabeleceu um valor de fiança e determinou que Juan ficasse longe de bares e restaurantes, justamente para evitar novos calotes. É, pelo visto, ele não deu ouvidos. Há pergunta que não quer calar. Até quando o Juan ficará preso? Será que os donos de restaurantes já precisam ficar em estado de alerta nas próximas semanas? De golpe o Brasil já tá cheio, né? Demais. Então, vamos que vamos aí pra não cair nisso aí. Lugar de golpista é na cadeia. Adorei ela. É isso aí. É verdade. Lugar de golpista é na cadeia. Você sabe que tem algumas pessoas que tem determinada... Esse aí gosta de sentar, pagar pra todo mundo, come, bebe e não paga. Se faz de rico. Nós estivemos aqui há uns anos atrás, você vai lembrar, o beijoqueiro. Aham. Opa. Era um motorista de táxi do Rio de Janeiro, que viajou o Brasil inteiro pra beijar os famosos. Inclusive, beijou o Frank Sinatra aqui no Maxwood Plaza, num hotel que fechou recentemente. Beijou você? Não, eu não sou famoso. É sim. Agora, esse sujeito aí, ele escolhe só bar de primeira qualidade, né? Porque se ele for pra boteco lá do fundão da Zona Leste e não pagar a conta, você já viu o que vai acontecer com ele. Os outros não. Chama a polícia. Agora, três dias depois, ele sai de Brasília, onde ele mora, vai pro Tocantins e aplica um golpe semelhante. Quero ver agora se ele vai sair da cadeia ou não. Não, porque se você for pensar, né? Ele não tá nem roubando pra levar pra casa. Ele gasta esse dinheiro ali na hora. Então, que tipo de... O que passa pela cabeça desse sujeito? Agora, o comerciante ou o empresário... O comerciante que eu... Olha o prejuízo disso. Olha o prejuízo. Imagina. Seis mil laços. As garrafas de uísque de mil quatrocentos, mil quinhentos reais. Isso aí. Meu Deus do céu.